Música Caríssimo irmão, caríssima irmã, bem-vindos a mais um Conversando com Deus. Hoje eu queria propor para que meditássemos na Carta de São Paulo aos Colossenses, o capítulo 2 da Carta aos Colossenses, versículos 6 ao 15. Colossenses 2, 6 a 15. A Carta de São Paulo aos Colossenses é bastante profunda. Olha o Cristo glorioso no céu e a sua ação de salvação na vida da criação toda, na vida da humanidade, na minha vida, na sua vida. Vamos ler versículo por versículo esse texto. Colossenses 2, 6 a 15. Assim como acolhestes o Cristo Jesus, o Senhor, assim continuai caminhando com Ele. Isso mesmo. Não basta acolher Jesus na fé. Não basta dizer, eu creio. É preciso fazer um caminho com Jesus. Esse caminho é na estrada da vida. É no seu dia a dia, no hoje, no agora, no aí onde você está. Com seus problemas, suas alegrias, seu trabalho, sua vida de família, suas tentações. Então, assim como acolhestes o Cristo Jesus, o Senhor, o acolhestes na fé, o acolhestes ouvindo a sua palavra, o acolhestes no sacramento, sobretudo na Eucaristia, não basta acolhê-lo, continuai caminhando com Ele. É feliz? É verdadeiro discípulo de Cristo? Não quem começa bem, mas quem vai até o fim. Como Jesus diz, quem perseverar até o fim será salvo. E aí a Escritura continua. Continuai enraizados nele, edificados sobre ele, firmes na fé, tal qual vos foi ensinada, transbordando em ação de graças. Que coisa mais bonita. A gente prosseguir, mas não de qualquer jeito. Não ao sabor das modas do mundo, das novidades, não. Continuai enraizados nele, enraizados em Cristo, edificados sobre ele. Ele é nosso falecesse. Ele é a rocha. Ele é o fundamento sobre o qual nós podemos construir a nossa vida com segurança. A pior coisa do mundo é construir a vida sobre bobagem, sobre as mil paixões do mundo. Construir a única vida que eu tenho sobre areia. Não. Continuai vossa vida cristã enraizados em Cristo, bebendo da seiva que é Cristo, alicerçados em Cristo. E mais, vejam, diz ainda, firmes na fé tal qual vos foi ensinada. A fé católica. A fé recebida dos apóstolos. Infelizmente, hoje, religião virou como um produto de supermercado. Na prateleira do supermercado da vida, você encontra a religião, você encontra a seita, de tudo quanto é gosto. Apelando para os sentimentos, apelando para a fragilidade das pessoas, com pregadores gritando e berrando, e fazendo cenas para impressionar. Nada disso vem de Deus. Nada disso é critério de verdade. As pessoas dizem, só existe um Deus, então toda religião é boa. É exatamente o contrário. Porque só existe um Deus, só existe uma religião verdadeira. Porque só existe um Senhor Jesus, só existe uma igreja fundada por Ele. Porque Cristo é a única verdade, o único caminho, a única vida. Não se pode brincar com a doutrina. Não se pode mudar a doutrina. A doutrina é aquela recebida uma vez por todas, transmitida pelos apóstolos e seus sucessores, os bispos, em comunhão com o sucessor de Pedro, o Papa. Por isso, São Paulo diz tão bonito, firmes na fé, tal qual vos foi ensinada, transbordando em ação de graças. E o apóstolo continua, que ninguém vos faça prisioneiros de teorias e conversas sem fundamento, conforme tradições humanas, segundo os elementos do cosmo e não segundo Cristo. A gente vê tanto hoje isso. É tanta invenção, tantas seitas esquisitas, nova era, ocultismo, espiritualismo, que fala em reencarnação, em doutrinas esotéricas, tantas seitas pseudo-cristãs, que usam o nome de Jesus, e enganam, e exploram. Veja, qual é o modo de nos livrarmos de tudo isso, de estarmos vacinados contra tudo isso? É estarmos enraizados em Cristo, no Jesus, acreditado, adorado, pregado, pela Igreja de Cristo, a Santa Igreja Católica. Santa não por causa de mim, viu? Nem por causa de você. Santa por causa de Cristo, que amou sua Igreja, se entregou por ela, e a santificou com o seu Espírito Santo, continuamente a santifica pela força dos sacramentos. Mas veja ainda o que diz São Paulo, falando desse Cristo, nele, habita corporalmente, toda a plenitude da divindade. Jesus é pleno, Jesus é Deus. Nele, cabeça da Igreja, que é seu corpo, está a plenitude da vida. E por isso São Paulo diz, e nele, participais da plenitude, nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade, Jesus é Senhor de tudo, meus irmãos. Por isso que um cristão não pode consultar adivinho, nem bruxo, nem cartomante, nem saber do destino atrás de adivinhação, de centro espírita, nada disso. O cristão confia seu futuro ao Senhor. O cristão diz como o salmista, meu destino, Senhor, está nas tuas mãos. Basta, só tu me basta, Senhor. Então, sem buscar essas especulações do mundo, sem colocar também sua esperança na ciência. A ciência tem seu valor, a filosofia tem seu valor, o conhecimento humano tem seu valor, mas nada disso dá o sentido da vida, nada disso salva o homem. É Cristo que salva. Nele, também fostes circuncidados, não por mãos humanas, mas na circuncisão de Cristo, pelo despojamento do corpo carnal. A gente não é judeu, a gente não recebeu a circuncisão na carne para ser judeu, mas a nossa circuncisão é a fé em Jesus, é o amor a Jesus, é a adesão a Jesus. No batismo, fostes sepultados com ele, com ele também, fostes ressuscitados, pela fé na força de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Você, meu irmão, você é uma nova criatura. No mergulho, quando você foi lavado no batismo, você morreu para o homem velho, o homem inimigo de Deus, o homem do pecado. Você vive uma vida nova. Por isso São Paulo vai dizer, E a vós, que estáveis mortos por causa de vossas faltas, e da incircuncisão de vossa carne, Deus vos deu a vida com ele, com Cristo, quando ele nos perdoou todas as nossas faltas. Deus anulou o documento, que por suas prescrições nos era contrário, e o eliminou, cravando-o na cruz. Que coisa impressionante. Despojou os principados e as potestades, e os deu publicamente em espetáculo, arrastando-os no seu cortejo triunfal. Que coisa linda. Qual é a imagem aqui? Quando o general rumano vencia, ele entrava em Roma desfilando, diante do Senado, diante do imperador, com seu exército, e arrastando os prisioneiros. Aqui São Paulo imagina Jesus, o vencedor da morte. triunfante, ressuscitado, com todo o povo que ele conquistou, esse povo é a igreja, arrastando os prisioneiros, arrastando os satanais, e as forças do mal. Deixe que Cristo vence em você. Enraize sua vida em Cristo. Alicese sua vida em Cristo. Abra seu coração para Cristo. Seja firme na doutrina, recebida uma vez por todas, na Santa Igreja. Firme na prática dos sacramentos. firme numa vida com Cristo. Deixe que a plenitude de Cristo invada a sua vida. Para você, meu querido irmão, esta é a vocação a qual Deus o chama. E que Ele abençoe. Abençoe você. Abençoe-te, o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Amém. 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 Amém.